É de amar E é de amar a casa ou por cá Quando é bom e pode ser E é de amar a casa ou por cá Quando é bom e pode ser O meu bom é safado, o meu bom é sério E até o mundo tem pra ser O meu bom é safado, o meu bom é sério E eu vou te dar uma vez Sia! Eu vou te dar uma vez Música 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 Música